Música Olha amanhã desse sábado, o indivíduo sendo conduzido pelo destacamento lá da cidade de Conceição do Lago Açú com ele foi encontrada aí uma arma de fogo. O que você tem a dizer com relação a essa arma de fogo? Nada não, dizer não. Você estava no momento aonde, quando foi abordado pelos policiais? Estava no caminho da cidade de Lago Açú. Qual o motivo de você utilizar essa arma de fogo? Só para se proteger mesmo. Tem algum inimigo lá na região? Não, tem não. Até hoje não. Essa bolsa que você usa assim seria a bolsa para colocar? Não, colocar documento. Moro lá em Lago Açú mesmo? Moro, povoado. Trabalho de quê? Trabalho regional lá, meu pai. Tem alguma passagem pela polícia? Tem não. Quanto tempo você tem essa arma aí? Três meses. Três meses? Três meses. Chegou a utilizar ela em algum momento? Não, não. Isso era só dentro do caminhão lá do meu pai, trabalhando. Casado? Tem filho? Tem filho, não sou casado não. Moro com teu pai, é? Moro. No momento da abordagem você estava onde? Estava o meu pai, lá na estrada. Uma abordagem de rotina ou alguém chegou a te denunciar lá? Não, uma abordagem de rotina. Qual é o teu nome? Paulo César. Quantos anos, Paulo César? 27. Primeira vez sendo conduzido, né, povo? Primeira vez. Sabe que, apesar da situação que nós vivemos no nosso país, mesmo assim o cidadão não pode usar? Não pode não, é verdade. Fala de fogo, né? É, é verdade. Seria para fazer alguma coisa errada não, né? Não, não, não. Toda a orientação do comando do 15º Batalhão, que sejam feitas revistas, abordagens e barreiras policiais nas entradas e saídas das cidades que compreendem ao 15º. E nessas barreiras policiais, onde passavam veículos, a gente fez abordagens e revistas. Em uma delas a gente encontrou o cidadão comportando uma arma de fogo, calibre 38, 5 tiros, municiada. Foi dado ao de prisão e foi conduzido aqui à delegacia. No momento da prisão dele, sargento, o que ele chegou a trazer de informações para a sua guarnição com relação à utilização dessa arma? É, isso que era só para, assim, tipo uma proteção. No povoado dele tem algumas pessoas que fazem assaltos, fazem roubos, enfim. Aí, para se proteger desses supostos marginais, ele estava usando essa arma de fogo.